Música Salve, salve galera, aqui é o Gueto, eu tô de volta aqui no Acerto Costa E mano, dessa vez eu tô com um Nissan Skyline GTR R33 aqui, totalmente preparado pra drift A gente vai andar com ele numa montanha, que pra quem não conhece é a Trento Bondone Que é uma montanha que já tem no jogo, é uma pista do jogo Só que mano, é uma pista muito estreita, muito apertada e complicada E vou te falar uma coisa, ela não foi feita pra fazer drift Mas, como a gente aqui é muito doida, a gente vai entrar nela no drift É a primeira vez que eu tô andando nessa pista com esse carro Nossa, olha o ronco desse carro Vamos ver Do que que vai dar, mano Nossa, bonito hein, velho Ó Sinistrão o ronco do carro Mano, quero só ver no que que vai dar Vou começar a fazer drift logo ali na frente Estamos chegando ali na período de curva Aqui é só reta, né mano, aqui não tem muito o que fazer Esse eu vou tentar puxar de lado aqui Acho que é meio suicídio, né mano E já vai aproveitando pra se inscrever no canal Se caso não for inscrito Aqui tem vídeo todos os dias às 14 e às 20 horas Então, mano, isso é nem de notificação, né Já sabe os horários E você já acompanha o canal, já curte, deixa aquele likezão Pra dar aquela fortalecida, mano Pô, esse calhanizinho é brutinho, mano A gente já deu aquela ralada no para-choque, né mano Mas, velho, vou falar pra vocês que é É inevitável, mano Essas coisas acontecerem Ainda mais nessa pista aqui Vocês tão vendo como que ela é apertada, né, velho Tipo, só passa um carro aqui, mano Não tem como passar nem Eu não sei nem como é que eu tô andando de lado aqui Nessas curvas, ó Uma parada que eu tô percebendo desse skyline É que, ó Ele só tá tendo força quando pega pressão Ó só Esperar a turbininha encher Pro bicho poder pegar embalo Se não, não dá, não Agora tô pegando as manhas do carro, ó E é igual eu falei pra vocês, mano Essa pista não é uma pista de drift, tá ligado Então, tipo A gente tá fazendo Eu tô fazendo o drift nela aqui mesmo Na improvisação Tô tentando jogar de lado o máximo De curvas possível, né Mas não tem muito o que fazer, mano Nossa, agora começa Umas curvinhas fechadinhas aqui, hein, velho E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estreito demais, é difícil demais, você não tem noção. Tchau, tchau. 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 E aí eu vou brincar, né? Vou te contar um negócio, viu? Que pistazinha longa, velho O pneu traseiro não tem mais Tipo, olha como é que ele tá Não tem mais pneu traseiro, velho Ele tá vermelho ali, ó E tem uma barrinha ali que tá vazia Então, tipo assim Digamos que ele estourou, velho Na verdade, ele estourou, né? Sei lá, velho Tá tipo no mínimo, não sei Acho que tá só no arame, tá ligado? Não chegou a estourar ainda, não O carro tá acabando o combustível E, velho Ele tá ficando incontrolável, mano O próprio carro, tipo Não aguenta subir, ó Essa pista inteira, velho Ela é muito grande E é, acho que o pneu Foi pro espaço mesmo, ó Ó, de quarta Eu tô acelerando tudo aqui, ó E ele tá saindo fritando, ó O carro que tava com dificuldade Pra sair de terceiro Agora, olha como é que ele sai Quarta Quinta Até de quinta, hein, mano Até a sexta Então, tipo assim O pneu já era, mano É, mas é isso aí, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Foi só um rolezinho de leve aí Na 30 Bondona Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por deixar o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo É nóis Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo, hein Falou Transcrição e Legendas por Quintal